Uma exposição de fotos mostra a vida que existe nos butiazais, aqui do Rio Grande do Sul e também do nosso país vizinho, o Uruguai. A mostra é resultado de um trabalho de pesquisa que se transformou em arte para se aproximar do público. Na decoração, chapéu, colchão, bolsa, caixas, produtos industrializados. Todos vindos do butiá, espécie nativa do Rio Grande do Sul. A versatilidade da fruta chamou a atenção dos visitantes da exposição Vida no Butiazal, que até então acreditavam que a única utilidade do butiá era no licor. É muito importante essa oportunidade de divulgação das atividades de pesquisa e de divulgação da nossa biodiversidade, da biodiversidade do Pampa Gaúcho, para que as pessoas que não têm oportunidade de ter esse contato diário com a natureza, elas valorizem a nossa biodiversidade, porque ninguém valoriza o que não conhece. A exposição mostra a flora e fauna existentes nos butiazais através de 60 fotos, que foram tiradas pelos participantes do projeto da Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Universidade República do Uruguai. O material apresentado é fruto de quatro anos de observação. Foram mais de 50 coletas, idas a campo e coletas de plantas, e cada vez é um mundo diferente. Aquilo ali é como se a gente mergulhasse num mundo antigo, voltando, não sei, a gente tem uma sensação com a natureza muito grande quando está ali. Um dos cenários fotografados foi da fazenda São Miguel, em Tapes, que abriga aproximadamente 70 mil pés de butiaz, e que luta pela preservação desta fruta nativa. É emocionante, é totalmente emocionante, me dá vontade de chorar, né, porque é um sonho. É uma pampa, é uma coisa nossa dos gaúchos, essa espécie, Butchau Odorata, só tem no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Por estarem presentes apenas nesses dois locais, a parceria tornou-se necessária, e colabora para os avanços da pesquisa, que tem como objetivo a conservação desta fruta que compõe. A história dos butiazais confunde-se com a história do próprio Pampa, fazendo parte da cultura rio-grandense. E para preservar toda essa história, é importante a divulgação da pesquisa, através de eventos como esta exposição. Eu acho que aqui, essa mostra, essa exposição, retrata justamente isso, a conexão da pesquisa com a vida, com os processos que acontecem lá fora, lá no campo, no dia a dia, com as pessoas, com as plantas, com os animais, com a biodiversidade. A conservação com o uso sustentável, é isso que a gente procura, é isso que a gente quer, é isso que a gente está conseguindo, e essa exposição é isso. A exposição será transformada em e-book, um livro digital, que além de mostrar as 60 fotos, também reunirá imagens... ...verão 300 fotos, que contam a história dos butiazais e o trabalho para o resgate desta fruta nativa. A exposição fica à mostra até o mês de agosto, na Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul, ... Obrigado.